Coloca no status, fogo na melhor hora Já deu oito horas, vamo abrir a loja O malote tá no bolso, a quadrada na cintura Atividade é posto, nunca perdem má postura Às nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós tá... Vem de quatro, vem de quatro 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 Ítalo, se viés Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro, de quatro Vem de quatro, de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro JP gosta Viola Adelson Pagodão Vai ter que... é tudo de pai, pô Tudo de pai, pô Fudeu Adelson Adelson Da concorrência É sim, pô A galera do Pela Porco MC gosta Tudo da mãe Essa é nova, essa é nova Coloca no status Fogo na média hora Já deu oito horas Vamos abrir a loja Uma loja está no bolso Uma quadrada na cintura Atividade é posto, nunca perdeu a posição Às nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós estamos... Vem de quatro 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 Lucas, pacotão Segurou O irmão Loco Erosaro Sempre tem aquela melhor hora, né? De embrasa 1 as coisas, JP gosta, MC também gosta Esquedinha joga fácil Também gosta naquele speak É o pela porca em gomadeira Ó, coloca no status Fogu na melhor hora Já deu 8 horas, vamos abrir a loja O malote está no bolso, uma quadrada na cintura A atividade é posta, nunca perdem a postura As novinha viagem do maloca Organizado, tá com sorriso na cara 24, 24, 24 Chavado em posse 24, 24 Tudo na mãe 24, 24, 24 24, 24 24, 24, vem Vem, vem, vem 24, 24 Solinho Açougue Império do Cupim Viola e Gangster Solinho e Joal É o Gangster O rei da cachorrada RL18K Respeita No passinho, né Jogador É tudo de pai, porra Em mim se gosta Como é o passinho? 24, 24, 24, 24, 24 24, 24, 24, 24 24, 24, 24 É o Jacaré Tá ligado? Tá ligado? 24, 24, 24, 24 Solinho Tô offline no Insta Hoje eu tô me escondendo Tá mandando mensagem pra mim Daqui a pouco tô no movimento Off e te comendo Off e te comendo Off e te comendo Mototaxi tá na reguladeira Off e te comendo Off e te comendo Off e te comendo Hoje eu tô offline Off e te comendo Naqueles pique Naqueles pique Naqueles coisas Off e te comendo Off e te comendo Italo C10 Off e te comendo Off e te comendo Bichote Viola de gangster Tô offline no Insta Hoje eu tô me escondendo Tô no veneno Tá mandando mensagem pra mim Daqui a pouco tô no movimento Off e te comendo 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 off e te com medo Off e te comendo Não para não Não para não Isso, bebê Bebino, bebê Bebino, bebê Eu sou seu puto fraco vida Comendo Viola Aqui o MJ Produções Tudo de pai, tudo da mãe Naquele speak Açougue Império do Cupim Bade de tio, tamo junto Fechadão naquele speak mesmo A galera do Pela Poco Tô offline no Insta Hoje eu tô me escondendo Tô no veneno Tá mandando mensagem pra mim Daqui a pouco tô no movimento Off te comendo Off te comendo Off O Angostas Off te comendo Off te comendo Off Off Não para não Não para não Não para não Isso bebê Eu tô online Off te comendo Vem pula simão Vem pula simão Adelson Pagodão Solinho na lata Viola na lata Tem que respeitar as coisas Adel Não tá entendendo nada né Respeita a concorrência Que porra de sentimento Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só lago lá dentro Que porra de sentimento Porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só lago lá dentro Já que tu quer sentimento Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo na dedo Sente a piroca batendo na dedo Sente a piroca batendo na dedo Com força A tela Sente a piroca Viola de conquistar A Gbj Produções Respeita Leozinho e Ports Ledinho Multimar Que porra de sentimento Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só largo lá dentro Que porra de sentimento, bebê Eu sou cachorro louco Criado a favela e só largo lá dentro Já que tu quer sentimento Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo Sente a piroca, batendo, ladento Viola A galera de São Caetano tamo junto Verdade, acessórios, sabor tropical Piel em portes Coringa moda Cara em portes Rancho do pastel E sentimento Que porra de sentimento, bebê Eu sou cachorro louco criado a favela e só lago lá dentro Que porra, não existe sentimento É o metrô da putaria, vem comigo Doutor Ricardo, sorriso brilhante Vem com o metrô Já que tu quer sentimento Sente a piroca, batendo, ladento Sente a piroca, batendo, ladento Com força Batendo, ladento Com força Batendo, ladento Simão Batendo, ladento Oh Mais coisa Fora da cama nós dois só quer briga Em cima dela Nós dois faz a espase Sexo gostoso é a forma de desculpa Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quatro parede ela é diferenciada Essa mulher ela é desbloqueada Ela sinta na piroca Pedindo que estava na cara Eu, ela que indeceu adapted ser'res Ela sinta na piroca Pedindo que estava na cara Sinta na piroca Pedindo que estava na cara Sinta na piroca Pedindo que estava na cara Dada por tapa Dada por 불uque O senhor Se Ermrens Ela senta na piroca, pediu um tapão na cara Senta na piroca Viola de coque, certo? Alô, Robson Tamo junto, fechadão, porra, naquele speak Lucas, pagodão É mais um, é mais um, ó É os beatbull Ó Fora da cama, nós dois só quer briga Em cima dela, nós dois faz as vale Sexo gostoso é formado e desculpa Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quatro paredes, ela é diferenciada Essa mulher, ela é desbloqueada Ela senta na piroca, pediu um tapão na cara Senta na piroca, pediu um tapão na cara Ela senta na piroca, pediu um tapão na cara Não para não, não para não Ela senta na piroca, pediu um tapão na cara Senta na piroca, pediu um tapão na cara Ela senta Ela senta na piroca, pediu um tapão na cara Viola, viola Aqui me jota, produção Se dão modas Se dão modas Meu Pela Porco, MC gostem Gilfran também gosta Fora da cama, nós dois só quer briga Em cima dela, nós dois faz as vale Sexo gostoso Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quatro paredes, ela é diferenciada Essa mulher, ela é desbloqueada Cita na piroca, pediu um tapão na cara Cita na piroca, pediu um tapão na cara Cita na piroca, cita na piroca Cita na piroca, pediu um tapão na cara Cita na piroca, pediu um tapão na cara Cita na piroca, cita na piroca As coisas D.H. e Marreta gostam, hein? A Escoça D.H. gosta Viola de gancho na lata, vamos no refrão, no refrão Ela sinta na piroca, pedindo, tapa na cara Sinta na piroca, pedindo, tapa na cara Ela sinta na piroca Sinta na piroca, pedindo, tapa na cara Ela sinta na piroca, sinta na piroca Sinta na piroca, sinta na piroca Sinta com força, vai bebê, com força Machuca o paizinho, machuca isso, bebê Eu sou seu ponto fraco, vida Pedi, tapa na cara Meu pela porco tá aí Com o braço, sua sapatinha, vai Sinta por guia, sinta por guia Sinta por guia, sinta por guia Sinta por guia, sinta por guia Vai, senta por cria Loja, botei Viola Hamburgaria, Cabral, Italo Italo, Cabral, tamo junto BR, Kebs Adelson, Pagodão Lima, Bordas Oh, oh, oh Cheio de cordão de ouro Cheio de nota de cem Nossa firma é rica O pai deixa a gente As patricinha fica louca Leal, rir, faz Faz o possível e o impossível Só pra agradar o cria Empina a bunda Fica de quatro, balança pro lado Sua safadinha Vai, senta por cria Fique xereca novinha Vai, vai, senta por cria Fique xereca novinha Vai, MC Pereira Pires Karen Fox Vai, senta por cria Netinho Multimarcas KS Modas Leal Ripas Senta por cria Netinho Multimarcas Viola Açougue Império do Cubinho Meu Pela Porco, tá aí Daqueles piques A galera da Igual Madeira Castelo Branco, Pau da Limbra Cajazeiras Cheio de cordão de ouro Cheio de nota de cem Nossa firma é rica Nossa firma é rica Nossa firma é rica O pai deixa a gente As patricinha Fica louca Fica tudo assanhadinha Faz o possível e o impossível Impina a bunda Fica de quatro, balança pro lado Sua safadinha Vai, senta por cria Vem de xereca Vai, senta por cria Gela e gosta Vai, senta Vem de xereca Novinha Vai, senta por cria Vem de xereca, 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 xereca De xereca De xereca, novinha Vai, senta Estourou O metrô da bundaria As coisas RL18K Vigo Joias É o sonho enjoado Pô, sonho do momento Vai, senta por cria Vem de xereca, novinha Vai, senta por cria Vem de xereca, novinha Vai, vem, vem Aê Aê Gelae Vem de xereca, 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 xereca De xereca Tudo de pai Aqui me jota, produção É o filho do piruta Vem de xereca, novinha Só linho na lata Só linho, só linho, só linho, só linho Tem que respeitar que é tudo de pai Tudo da mãe É o filho do piruta Vem de xereca, produção Vai, senta por cria Vai, vem de xereca, novinha Vai, senta por cria Vai, senta por cria Vem de xereca, de xereca É o do modas É o do modas Vai, senta por cria Fui comprar uma parada Só que tava muito caro Fui no LX E não tinha conversa Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Lucas Pagodão Liquidação de xereca Ita, Luzinho Liquidação de xereca 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 Já virou hit, já as coisas Já bateu, pô Já bateu mais coisa Fui comprar uma parada Só que tava muito caro Fui no LX E não tinha conversa Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Liquidação de xereca 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 Do paradão Liquidação de xereca Isso, bebê Liquidação de xereca G As coisas Viola de dog Adelson Pagodão Respeita Aqui BJ Produções Tudo da mãe, tudo da mãe Fui comprar uma parada Só que tava muito caro Fui no LX E não tinha conversa Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Fui numa loja nova Quando eu vi era um brega Liquidação de xereca 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 Liquidação, liquidação, liquidação Respeita Bichote Liquidação de xereca Liquidação de xereca Liquidação de xereca Ô Nós tá online no Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os menino tá no veneno O online O online metendo O online metendo O online metendo O online metendo Ítalo C.B. A potência dos paridões O online metendo O online metendo O online metendo Não para não Não para não Isso, bebê Aves vida O online metendo É o meu O online metendo 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 Viola de conguice A galera da Encomadeira Nordeste Meu Pela Porco Lucas Parra Cortão A galera da Intiga Portão Eu sou Gonçalo, Soneca Paredão, Chebetão Transforme Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado Já avisei para as forrinhas que tá tudo organizado Atuando e mantendo, os meninos dando o veneno Online! Online metendo Online metendo Online metendo Metendo, tendo Online metendo Pepe no bumbum Pepe no bumbum Isso bebê A bebida Online metendo Tudo de pai Online metendo Viola A galera de Muntigo Do Cascacite Tamo junto Fechadão naquele speak A galera de Alemep Jauá O Alinoso TQ do Neves Ó Nós está online No Insta Tá tudo monitorado Já avisei para as porrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os mini é o gangster Online metendo Online metendo Online metendo Online metendo Online metendo Isso bebê Online metendo Online metendo Tendo Leozinho e porte Online Eu tô online Mais coisa Mais coisa Bolar e divertido É o passinho De jogador Jogador caro né Camisa 10 Açougue império Do cupim É o passinho Do pitbull treinado Vai dar música Vai dar música Continua É o passinho Do pitbull treinado O passinho Do pitbull treinado Vem no passinho Ita Luce Bias Do jogador caro Vem no passinho Vem no passinho De jogador caro Jogador caro Vem no passinho Solinho É a música Fudeu Fudeu Mantem É o passinho Do pitbull treinado Alô Sudáfrica Tamo junto Autor Ricardo Sorriso brilhante É o passinho Do pitbull caro É o passinho Pitbull caro É o passinho Pitbull caro Joga fácil Joga fácil Joga fácil Joga fácil Eu sou meu ponto É a comida Joga fácil 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 Tudo de paz Joga fácil Joga fácil De quebradinha fui lá no escadão, me bati com os parceiros Conectado de cintura, ignorante, falando para a novinha Vai, chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Chacoalha o rabo Chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Diego Moreira, tá bom De quebradinha fui lá no escadão, me bati com os parceiros Conectado de cintura, é o Turmodas Elton Modas Sinta pros fivete caro Chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Chacoalha o rabo, sinta pros fivete caro Chaco, MC gosta Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de paro Só viola, só viola, só viola, só viola Convoca geral, já pague até online naquele speak As coisas Lima Modas Piel Import RL18K Respeita É o gangster De quebradinha Fui lá no escadão Me bati com os parceiro De cintura ignorante Chacoalho Rapo Jufra gosta Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de caro Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de caro Não para não Não para não Não para não Não para não Empurra o som Simão Empurra As coisas Viola, brilho, viola, viola A galera do tranqüedo pela porco E com madeira Nordeste São Gonçalo Já tô online naquele speak MC gosta Esquedinha também gosta naquele speak Barraca Cantinho das Ostras De quebradinha Fui lá no escadão Me bati com os parceiro Conectado De cintura Ignorante Falando para a novinha Vai Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de caro Chacoalho Rapo Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de caro Chacoalho Rapo Eu gosto de ver burda Eu gosto de burda Escoja Chacoalho Rapo Sinta com os divetes de caro Nasce tudo ignorante Vem com o polêmico Te passo a visão Com o polêmico Te passo a Pisa Mantenha 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 Bunda no chão Bunda no chão Bunda no chão Só saliu Só saliu Só saliu Mantenha 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 A loja da anotei Silas Valentim Mantenha Este momento eu quero ver Bunda no chão Bunda no chão Bunda no chão Lucas Pagodão Mantenha Mantenha Não bora não! Não bora não! Não bora não! Montei! Montei! Viola! Viola de gangster solinho enjoado é viola de gangster e o solinho enjoado Mantém, mantém, respeita Mantém, mantém a bunda do chão Mantém, mantém, bunda do chão Diego Moreira Tapio Empina o bumbum, empina o bumbum Empina MC, o Angosta A bunda do chão A bunda do chão A bunda do chão Solinho, solinho Vem lá, olhe pra frente não, porque pra frente Empina o bumbum, empina o bumbum as coisas, isso É o solinho joado Chama, 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 chama É Lori Do bumbum grande É Lori Do bumbum gigante É Lorena Do bumbum grande Eita porra Eita porra Mantém Mantém a bunda do chão Mantém a bunda do chão Mantém a bunda do chão 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 Valore Isso Bunda do chão Bunda do chão A BC da putaria Vou te ensinar, não se esquece A BC da putaria Vou te ensinar, não se esquece A, agacha B, cê beija C, cê chupa Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Ítalo, cibia Não para não, não para Desce, desce Desce, desce Desce, desce A, agacha, B, cê beija, C, cê chupa, D, cê desce As coisas, ó Desce, desce Te dão modas Não para não, não para não, não para não A, agacha, B, cê beija, C, cê chupa, D, cê desce Desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 cê desce A, agacha, império do cupim Tu gosta quando eu te pego Com meu jeitão de brabo Te boto de quatro Só já tá no teu rabo Tu gosta quando eu te pego Com meu jeitão de brabo Te boto de quatro Só já tá no teu rabo 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 Respeita Com teu rabo Com teu rabo Entrou, tá passando Ei, ei, eu tenho a senha Ô, assina com a bunda Bunda, bunda Assina com a bunda Bunda, bunda Eu gosto de bunda Eu gosto de bunda Passina com a bunda Bunda, bunda Não para não Bunda Com isso Eu sou seu ponto fraco, vida Bunda Bunda Solta o sorinho Aqui o MJ Produções Respeita Açougue Império do Cupim A galera de Multigordo Cascacite, Arembé, Pijauá Praia do Forte Vem Kumbum Vem Novinha Vem Novinha Vem Novinha Vem Chama ela Vem Novinha Vem Novinha Ô, assina com a bunda Bunda, bunda As coisas Bunda Verdade e acessórios Sabor Tropical Tato King Bunda Biel e Pox RL 18K Respeita Não se preocupa porque eu sou experiente Não se preocupa porque eu sou experiente Pitbull, cachorro louco, vou te deixar contente Toma sequência de pique e tapa Toma sequência de tapa e pente Pente, pente, pente Toma sequência de tapa e pente Pente, pente Não para não, não para não Pente, pente Quer pente? Vou te dar pente A noite toda Eu sou champúndor fraco, vila É que eles piquem Viola de bagunça É o gangsta de salvador, é o gangsta do pagode Tem que respeitar que mijota produções É o metrô O metrô na quebrada Respeita Adeus, sou um pagodão Não se preocupa porque eu sou experiente Não se preocupa porque eu sou experiente Pitbull, cachorro louco, vou te deixar contente Toma sequência de pique e tapa Toma sequência de pente, pente, pente Fagode é massa Amo meu pagodão Já te suposto Pente, pente Pente, pente Não para não, não para não Pente, pente Pente, pente Viola de gangsta Viola de gangsta Eu tô online É o jacaré Chamado em pote Não se preocupa porque eu sou experiente Não se preocupa porque eu sou experiente Pitbull, cachorro louco, vou te deixar contente Toma sequência de pique e tapa e toma pente Pente, pente, pente Pente, pente A Grime Jota Produções Não para não, não para não, não para não Não para a bebida Açúcar Império do Copim Pente, pente Pente Ó O Metrô Online 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 metendo Online É mais um, é um, é um, é um, é um, é um, é um Chiei, chei, chei, chei A reduces Online metendo Online metendo Online metendo Pipino bumbum Pipino E o�� Se dão modas A gente faz buçaria, faz buçaria, mas também canta limpo Todo mundo online, online Online metendo, online metendo Todo mundo online Respeita Online 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 Pipino Gumbu Online Música 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 Tão querendo ver ela balançando Fica de quatro, fica de quatro Fica de 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 F O nome do assunto agora é Vapo Vai Bruna, vai Bruna, Bruna, vai Bruna Invertinha na guitarra Vai Bruna, vai Bruna, Bruna Vai Bruna, vai Bruna, Bruna Joga essa Bunda, Bruna Joga essa Bunda, Bunda, Bunda Cadê Bruna? Cadê Bruna, Bruna? Em função, simão! Cadê Bruna, Bruna, Cadê Bruna, Cadê Bruna, Bruna Deixa lá embaixo, deixa lá embaixo, deixa lá embaixo Tem uma amiga agora do seu lado que se chama Bruna Que tá em casa com você assistindo a live do metrô O metrô da putaria, não tem jeito, estourou Grava o vídeo, Bruna dançando, me marca no Instagram Arroba Mando Braz Segue Bandevapo, arroba Bandevapo Vai Bruna, vai Bruna, Bruna, vai Bruna, Bruna Joga essa bunda, Bruna, joga essa bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Joga essa bunda, Bruna, bunda, 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 bunda Sonhou, sonhou na guitarra, sonhou, 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 sonhou Na beira da piscina Busca nova Na beira da piscina Na beira da piscina Fiz agora, Elden Desce rapo, desce rapo, sobe rapo Desce rapo, sobe rapo É papo no paredão, na beira da piscina No paredão, na beira da piscina No paredão, Simão, na beira da piscina Dá uma uva! Dá uma uva! Empina, 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 bunda Empina, 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 empina Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda No paredão, quando passar a quarentena Eu pela porco, dá uma uva A chuca tá como? Tá ligado, opi? A chuca tá como? O biquinho todo enfiado Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda No paredão, tá tudo uma uva É papo, tudo uma uva Empina, 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 bunda Empina, 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 empina Êêêêêêê! Êêêêêê! 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 Os improvisos que rola é essa porra que bate no paredão, irmão É as melhores coisas sujess蔽 germana Precisa ficar quebrando a cabeça Putaria vir assim do nada Ela não quer ouvir letras não, ela só quer um refrão Quando ela ouve assim ó Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina, empina Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Que puço Simão Empina, empina, empina Eeeee Simão Mel Na beira da piscina, gostei O que é isso, rapaz? O que é isso? Na beira da piscina, essa é nova, Simão Na beira da piscina Ela tá com o biquíni todo enfiado na beira da piscina Com o biquíni todo lá dentro, Jatsuboge, na beira da piscina Na beira da piscina Na beira da piscina É o tal, é o tal, é o tal de desce rabo, sobe rabo, desce rabo, sobe rabo Desce rabo, sobe rabo, desce rabo, sobe rabo, sobe rabo, sobe rabo, desce rabo, desce rabo Tomeira da piscina Eu gostei dessa porra, Simão O biquinho todo enfiado Todo enfiadinho Vira a bunda pra mim Isso, vira Tô fazendo de conta que ela tá em minha frente, Simão Vira a bunda pra mim Vira, vira a bunda pra mim 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 Jora, viola, jora, viola, jora, viola Disquitar, 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 tá doida pra sentar Ela diz que tá, diz que tá, diz que tá, diz que tá Tá doida pra sentar, 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 sentar Tá sentar, 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 sentar Doida pra sentar, sentar, sentar Vem com a tcheca, vem com a tcheca, vem com a tcheca Vem, 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 vem Chama aquela, vem, vem com a Tcheca O metrô é da putaria, agora chama, Jaca, chama, Jaca Chama, 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 chama Vem, 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 empurra, Simão Vem com a Tcheca Tamo junto, fechadão naquele speak A explosão na engomadeira pra bater no paredão Ela se excita, joga a rabeta no chão Com a garrafa de tequila Ela expede mais, sensualizando Vem, vem, chama, no pai Vem, chama, no pai Vem, chama, no pai Vem, vem, João Tatu Lucas, para a copia Chama, Jaca, Tatu Comiga, rodas Não para não, não para não Vem, chama, o Anderson Potes Vem, R. Neves, R. Neves Chama, no pai E olha A explosão na engomadeira pra bater no paredão Ela se excita Com a garrafa de tequila Ita, Lucidia Sensualizando Vem, vem, chama, no pai Vem, chama, no pai KS Modas Vem, chama, no pai Vem, chama, no pai Vem, chama, isso, chama, vem, chama Vem, chama, no pai Isso, bebê Vem, chama, no pai Vem com o becão, vem, vem, vem Não é igual madeira pra bater no paredão Ela se excita, joga a rabeta no chão Com a garrafa de tequila Sensualizando, vem, vem, sanga no pai Vem, sanga no pai, vem, sanga no pai Sanga no pai, sanga no pai, sanga no pai Sanga no pai, sanga no pai Isso, sanga, vem, sanga, vem Vem RL18K, respeita Igor Joias A nova onda agora é jogar Free Fire A nova onda agora é jogar Free Fire Tem uma novinha que me chamou pro combate Tem uma novinha que me chamou pro combate Se liga, novinha, então vamos nessa Lucas, pagodão Ataca minha taca, que eu atacou pra xereca Ataca minha taca, que eu atacou pra xereca Ataca minha taca Vodca Criscoppe, respeita Ataca minha taca, que eu atacou pra xereca A nova onda agora é jogar Free Fire A nova onda Tem uma novinha Tem uma novinha Parou Parou recordes Galera do gueto Pagode é massa Amo meu pagodão Já dissubou gente Tudo da mãe Açougue Império do Cupim A nova onda agora é jogar Free Fire A nova onda agora é jogar Free Fire Tem uma novinha que me chama pro combate Se liga, segurou? A novinha me ligou e falou polêmico Bora jogar Free Fire, bora fazer um combate Eu falei, a gente vai jogar, vai fazer Mas tem que ser do meu jeito Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Ataca minha taca Ataca minha taca Vodka, que escova Anjo do pastel Confeitaria a vitória Ataca minha taca Eu tô com tua xereca Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Ataca minha taca, que eu tá com tua xereca Soneca, paredão Outor Ricardo Sorriso brilhante Espeita Garroda 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 Garroda